E agora? 4, 3, 2, 1 Quem ama a mulher casada É o sofrer do suspeito Eu digo porque tem um Que está morando em meu peito Já tentei de sair dela Me apaixonei por ela Eu não, eu não tenho mais que ver O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonada Mulher do tipo menina Ojo de nós é sensata Se vestida é minha dama Se a roupa é minha gata O seu calor me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselho Venha de onde vier Dizendo que ela é casada É bom, bacana Outra mulher Eu a amo, é atualmente É o coração da gente É quem escolhe o que quer Puxa menina Admiro seu marido Homem da cabeça fria Tem noite que eu faço a noite Tem dias que eu faço o dia Com ela na minha raza Depois eu vou levar em casa E o mês também descobri Se ficar até casada Eu quero ver Eu não posso A se ela enviou a arte Ou largasse aquele tronco Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também é nova Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando e abraçando ela O sintagia do mês Depois eu vou dizer pra vocês Minha mulher é aquela